A comissão em vez, a exposição, hoje a partir da semana, passado o Natal, durante este mês, na sessão vespeita, a orquestra sinfônica, hoje à noite, nesta sessão, aguardada, nesses arquivos. Esse mês comemora-se o Dia Mundial da Amamentação, ato valioso para o desenvolvimento do bebê e como vínculo afetivo entre mãe e recém-nascido. É uma sensação maravilhosa, é um amor incondicional, fazer de tudo para ela amamentar até um ano, mais ou menos. No entanto, há situações em que as mães não conseguem amamentar, pelo fato de seus filhos estarem sob cuidados da terapia intensiva. Nesses casos, o leite oriundo dos bancos é muito bem-vindo. O filho de Ivani, por exemplo, nasceu prematuro e está na UTI, recebendo leite materno do banco de leite. Toda mãe que ama amamenta o seu filho. Como meu filho é de 36 semanas e eu ainda não estou produzindo leite, outra mãe está fazendo isso por mim. Está alimentando meu filho, está doando amor para ele. A maternidade fêmea e o Hospital Jardim Cuiabá são pontos de coleta de leite materno, em associação com o banco de leite aqui do Hospital Júlio Miller. A Organização Mundial de Saúde recomenda que o bebê se alimente unicamente de leite materno até os seis meses de vida e que por pelo menos mais um ano ele seja o complemento da comida sólida, sendo assim fundamental para a saúde do bebê. Toda criança que nasce, o leite materno, ele tem todos os constituintes nutricionais que ela precisa, a água na quantidade certa, os nutrientes, as proteínas, fatores imunológicos que é o mais importante, que o leite industrializado não pode oferecer. Então, assim, depois disso nós temos também o leite na temperatura ideal, que está ali pronto, quentinho, não tem custo nenhum para a mãe, né, é de graça e a gente incentiva bastante isso. Nós temos vários mitos também com relação ao leite fraco, ou então às vezes com relação a amamentar em público, mas isso tudo é um mito, né, porque o leite realmente é muito forte, nós temos o leite nas fases que a criança nasce, quando ela nasce, nós temos o colostro, que ele é um leite que dura sete dias, né, é um leite mais concentrado, que tem uma formação nutricional diferente do leite da próxima fase, então é importante que ele receba todas as fases desse leite, que amamente assim que nascer e depois continue amamentando, se puder, até os dois anos de vida. Atualmente, 29 mães estão cadastradas como doadoras no banco de leite do Hospital Júlio Miller. Em média, mensalmente, o banco de leite arrecada um total de 60 litros. No entanto, no mês de julho, apenas 19 litros foram coletados. De acordo com a enfermeira que coordena o banco de leite do hospital, é muito fácil se tornar doadora. A mãe não precisa nem se dirigir ao hospital. Uma equipe de enfermeiros faz a coleta na casa da doadora. Nesse momento, nós estamos realmente com uma queda das doadoras, né, e a nossa média está abaixo, vem o fim do ano aí, a gente tem naturalmente uma queda da doação por conta da viagem das mães, essas coisas, e a gente está solicitando que aquelas que puderem doar, né, que venham até o banco de leite ou que liguem para nós no 3615 7203, podem estar ligando para que ela seja uma doadora. E ela sendo aprovada, a gente já vai até a casa dela. A comissão em vídeo. A exposição. Hoje, a partir da... Passado Natal. Durante este mês. Na sessão vespeitiva. A orquestra sinfônica. Hoje à noite, nesta segunda. Está guardada nesses arquivos. Passado Natal. Passado Natal. Passado Natal. Passado Natal. Passado Natal.